Ao som da banda Bom Senhor Jesus de Matosinhos foi aberta nesta quinta-feira, no Cine Vila Rica, no Centro Histórico de Ouro Preto, a 12ª edição da Cineop. E dentro do cinema, mais música. André Geraldo ficou por conta da trilha sonora tocada ao vivo e o coletivo Negras Autoras realizou uma performance que fazia referências à cultura afro-brasileira. Eu tô chegando já, eu tô. Nessa edição, os homenageados foram o colecionador Antônio Leão, a montadora de filmes Cristina Amaral e o projeto Vídeo nas Aldeias, todos ligados ao desenvolvimento e à conservação do audiovisual no país. Após as homenagens, foi exibido o documentário Desarquivano Alice Gonzaga, dedicado à herdeira do estúdio Cinedia, que durante as décadas de 1930 e 1940 foi uma das principais produtoras do país. Alice também esteve presente na abertura da mostra. A Cineop reúne pesquisadores e críticos de cinema, além de turistas e moradores da cidade. Esse ano, o tema central do evento gira em torno da pergunta, quem conta a história do cinema brasileiro? Durante seis dias serão exibidos 76 filmes e haverá shows, exposições e cortejos pelas ruas históricas da cidade. A Cineop é realizada pela Universo Produção e possui a parceria cultural da Universidade Federal de Ouro Preto. Oi pessoal, eu sou Raquel Gomes, estamos aqui diretamente da 12ª Cineop e eu venho agora trazendo alguns comentários sobre o que já aconteceu na mostra. A gente está na metade dela, muita coisa legal já rolou e muita coisa legal ainda está por vir. Começando da abertura, que foi na quinta-feira, tivemos as homenagens a Antônio Leão, a Cristina Maral e ao projeto Vídeo nas Aldeias. Homenagens lindas, muito boas. Inclusive, teremos entrevistas no site com cada uma dessas pessoas para poder falar mais sobre elas. e tivemos a exibição de um filme, um documentário Desarquivando a Alice Gonzaga, da Betsy de Paula, que é um documentário muito gostoso de assistir, com uma personagem central daquele tipo de figura que te cativa, que é a alma do filme e que perpassa a história do cinema brasileiro. A diretora faz com que a Alice Gonzaga seja uma espécie de guia para as memórias dela e para a história do cinema mesmo. Porque a Alice Gonzaga é filha do Adhemar Gonzaga, que é o fundador do primeiro estúdio de cinema do Brasil, a Cinedia. Então, além de ter esse contato com a personagem, que a gente conhece um pouquinho dela, como que é a vida dela, como que foi, a gente também conhece um pouco mais da história do próprio cinema aqui no nosso país. Tem trechos de filmes raros, muito bonitos, muito legais, que te instigam a querer ver aqueles filmes, a querer ter contato com aqueles filmes e conhecer mais sobre como eles foram produzidos. Então, o filme entrega toda essa informação para a gente através do olhar da Alice Gonzaga. E é um filme divertido, apesar de falar muito da história, de mostrar muitos arquivos, porque a Alice Gonzaga tem um papel fundamental na preservação dessas obras que o pai dela produziu junto com as equipes e tudo mais. Então, em teoria, seria um filme chato, falando de arquivo, falando de história, mas é super divertido. É uma personagem cativante mesmo. Então, vale a pena ser visto. E eu acho que deve entrar num circuito comercial ou em breve. E aí, espero que o máximo de pessoas possam ver e ter contato com essa pequena parte da história do Brasil e do cinema, da história cultural do Brasil. Bom, partindo para o segundo dia, a gente teve uma exibição super importante, que foi o primeiro longa-metragem dirigido por um negro. O longa-metragem, ele foi dirigido pelo Odilon Lopes e chama Um é Bom... Não, errei. Um é pouco, dois é bom. E é muito interessante, porque é um filme dividido em dois episódios. Aí, o primeiro episódio é bem diferente do segundo. O primeiro se foca num casal que está passando por certos problemas e tudo mais. E o segundo, ele é a história de uma dupla de amigos que vivem à margem, assim. E eles tentam sobreviver roubando bolsas. E tem umas coisas surrealistas do filme que impressionam, assim. Porque é um filme de 1970, né, de um diretor negro que estava começando e ele já trazia muita inventividade, muita originalidade, assim. Com cenas, inclusive, que me lembraram muito o David Lynch, até. Então, assim, é surpreendente, inclusive, que muitas pessoas que estudam o cinema brasileiro, que pesquisam o cinema brasileiro, ainda não tinham visto, ainda não viram esse filme. Então, é imprescindível ver esse filme. Eu gostei bastante. Então, é isso. Os dois primeiros dias que eu trago aqui pra vocês. E depois eu volto com mais comentários sobre outras exibições e outras atrações aqui que estejam rolando e que sejam muito interessantes, tá? Até a próxima!